Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando mais um vídeo pra vocês, meus amigos, eu tô bem com vocês. Mano, eu não vou gravar com o Facecam hoje porque eu vou começar uma série nova, beleza? Eu tava diamante, quase pegando o mestre de descer minha conta pra platina. É mesmo, é? Pra poder falar pra vocês como é o meu estilo de jogo, como que eu jogo pra subir, beleza? Ah, muitos vão criticar, não interessa se muitos vão criticar, não interessa o que eles vão falar. O que importa é que você vai tá lá em cima, eles vão tá lá embaixo. Tá ligado? Então mano, antes de qualquer coisa, mano, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho da notificação que é muito importante. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra que eles possam ver como é que eu faço, né? E como você também pode fazer uma dica bem interessante aí de como eu ajo durante, é... quando eu estou jogando, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui, lembrando que aqui no canal também tem lives todos os dias, meus amigos. É isso aí, live todos os dias e simbora para a dica. Ah galera, vamos lá, né? Todos vamos chamar de maluco porque eu uso mapa do tesouro e scanner. Mas é o seguinte, eu uso mapa do tesouro porque mapa do tesouro no maioria das vezes ele cai muito escondido, tá vendo? Caiu lá embaixo. O que eu vou fazer? Vou cair aqui, próximo a essas pistas aqui, tentar pegar um carro e ir lá no meu mapa do tesouro, porque provavelmente não vai ter ninguém lá, a não ser que tenha um retardado doente mental igual a mim. Você vai morrer. Como tem um hino pra... Tá pro lado de lá também. Então o que eu faço? Eu sempre uso scanner pra identificar quantas pessoas estão ao meu redor, óbvio. Pra isso que serve o scanner. Mas assim, mano, eu sempre uso mapa e scanner por quê? Porque o mapa, como eu falei, né? Ele já cai longe. Por exemplo, aqui. Aqui eu já tomei no meu... No Zé de Obri... Ah não, tem uma moto ali, ó. Tem uma moto ali. Eu vou pegar a moto e vou vazar pro meu mapa do tesouro. A intenção é essa. É pegar aí o mais longe possível de editar o pessoal. É uma das dicas que eu... É uma das táticas, na verdade, que eu uso. E me ajudou bastante a subir de patente. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Pronto, cheguei no mapa aqui. Beleza. Tô longe de tudo e de todos. Não tô, pessoal? Pronto, agora eu vou pegar aqui o meu mapa. Pega o contato, mas não vai ter ninguém aqui, né? Agora aproveito que já tô aqui. Dou uma olhada nas coisas que vai ter aqui. Vou pegar a bala SMG, porque provavelmente daqui a pouco eu acho uma SMG. Vou pegar o cogumelo. De boa. Não faço nada com pressa, mano. O que é que eu faço? Eu sempre... Todos os meus jogos eu faço isso. Eu quero afastar de todo mundo. É o que eu tenho que pegar. E vou luteando, mano. Luteando, luteando, dando uma olhadinha. Se não tem ninguém. Passa na cidade mais próxima. Aqui onde tava o meu mapa agora. Ó, tem um cara aqui, ó. Errei, ó. Tem um cara aqui. Engraçado vai ser se eu morrer, hein? Porque eu não tenho... Eu não tenho... Como é que fala? O cara tá por aqui. Ah, tá correndo. A gente sabe que ele luteu aqui, né? Beleza. Já dei um strike aqui no moleque. Ah, esse é carro e um lixo. Não, mano. Eu ia parar o carro. Pra trocar tiro com ele. Porém, o mais fácil foi atropelá-lo. Então, eu fiz o quê? Atropelei ele. E agora a gente sim vai começar a lutear as casas. Mas é bem provável que por aqui já tenha player, né? Já tenha mais gente por aqui. Porque aquele maluco já tava ali, né? Vai saber que porra que ele tava fazendo. Tá a panelinha. Vamos começar a dar aquela olhadinha aqui. Não tem nada. Já tô de capa 2. Gelinho. Sempre, né? Gelinho sempre é bom. Ops. Outra coisa, mano. Isso aqui, ó. Eu sempre pego. Pra ver onde tá a próxima a ser. Pra eu conseguir me posicionar melhor. Olhando aqui. Eu já tô aqui na beira dela, tá vendo? Depois que essa aqui fechar e tudo, né? Eu vou começar a olhar aqui próximo. Onde é que eu posso ficar? Um local que não tenha muita casa. E que é um lugar bem mais provável de não ter ninguém. Você ligou? Vamos pegar logo os kits, né? Eu queria avisar ela. Ela ia ouvir minhas pressas. E nem precisar falar mais dela. Pronto. Vamos pegar todos essa casa aqui. Opa. Agora ali embaixo. Tem uma garagem, algumas coisas, né? Não vou pegar, não vou ficar mais de carro. Porque querendo ou não, o carro chama muita atenção. Beleza. Que você consegue dar escape mais rápido. Com o carro e tal. Mas eu acho que nesse momento. Eu não preciso. De carro. Jogar ali. Vou entrar na casa ali pra jogar fora. Porque não tem necessidade da minha mão, né? Pegar só o básico. Usando o cogumelo, mano. E sempre agonha assim ao redor se tem alguém. Porque eu já morri muitas vezes. De vacilo. Certo? Vamos lá. Eu já tenho 210 balas. De rifle. Eu não quero mais balas de rifle. Agora eu quero só desse MG. Eu vou olhar aqui se tem alguma coisa que eu não quero. Eu não curto muito silenciador, mas... Vou colocar. Tenho que deixar a arma pelo menos equipada toda nível 2. Eu acho que é o essencial. Uma coisa também que vocês já perceberam. Eu tô full cogumelo aqui. Tá ligado? Eu sempre pego com bastante cogumelo. Isso já é de mim mesmo. Gosto de ter bastante... Bala de SMG. Como todo mundo pega, mas... Aqui, ó. Capinha 3 pra gente ficar logo esperto. Vamos botar o coletão 3 agora. Vai cair um drape por ali, hein? Ele vai cair. Até que não tem mais nada. Vamos varar lá na casa aqui. Ó, como eu falei. Já entrou na área da outra safe, né? Agora sim. Eu vou entrar numa casa aqui. E vou observar onde é que eu posso ir. Que não vai ter tanta gente assim. Ou que se... Aqui, ó. Pronto. Eu tenho que ter um nível 3. Ou se tiver alguém. É... Que eu possa... Que eu consiga... Aqui, ó. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar agora. Um momento. Vou observar aqui o mapa. Se você olhar comigo aqui, ó. Onde é que tem menos casas? Eu tô aqui. Tem uma casa. Tem duas casas aqui onde eu tô. Aqui não tem casa nenhuma. Porém, tem um pessoal que tá vivendo. De mil, né? Que nesse exato momento, como a safe está fechando, eles vão começar a se deslocar de mil. Pra poder subir. Se eu ficar aqui, ó. É provável que eles me peguem em costa. Certo? Porque os caras que saem daqui, eles vão vir nas outras casas. Porque já é padrão. Todo mundo faz isso. Você sai dali e vai ver se tem algum luxo nas outras casas. Tá? Então, se eu ficar aqui, eu consigo pegar eles vindo de lá. Depois que a safe de cá fechar, eu consigo pegar eles vindo de lá pra cá. Tá? Mas... Eu queria muito ficar aqui, mas não vou ficar. Por quê? Porque os caras de mil podem vir de lá pra cá e me matar aqui. Porque o avião, ele passou. Se não me engano, foi aqui. Não foi, Pedro? Dessa... Aqui e o meu mapa caiu aqui. Então, assinou o avião. Assinou, foi? O avião passou por aqui. Então, a galera que pulou aqui. Foi pra mil. Eu fui pra lá, né? Encontrei aquele cara. Matei aquele cara. Já subi aqui pra cá. E pra mim, quem tá em mil agora, vai vir pra cá. Sacou? Pronto. Então, a gente vai fazer o quê, gente? Daqui, mano. Vamos observar aqui, ó. Eu vou vir pra cá. Eu acho que eu vou vir pra cá depois que essa safe fechar. Que eu observar se não vai ter mais ninguém vindo de lá pra cá. Eu posso me movimentar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apenas observar aqui. Porque pode ser que tenha alguém vindo, né? Que tenha pego na casa. E sempre, gente, que estiver correndo. Corra com a panela na mão. Mas depois, sempre bote. Assim que você ouvir um tiro, bote a arma na mão e corra. Porque esse o cara detinho você e pega na panela, tá? Tem muita gente que não sabe disso. O que é que eu tenho demais aqui que eu não estou usando? Eu tenho muita bala de... De ar. Vamos lá. O gás ainda tá fechando. Ó, eu ainda tô sem mira, tá vendo? Já tô sem mira. Não consigo achar nem 2x, nem 4x. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar um drop. Se tiver um drop bem afastado, eu vou tentar pegar o drop pra eu poder ter uma mira de longa distância. Pra poder ficar melhor de ter acertar a capa nos caras, tá ligado? Ó, fechou. Eu já tô dentro da próxima safe e ainda tem 1 minuto e 28. Como eu falei, ó. Eu posso pegar os caras que estão vindo agora de mil. Porque eles vão vindo lá de cá. Certeza. Eles podem estar vindo pelo lado de cá. Só que aqui, ó. Não é vantagem pra mim sair aqui, ó. Porque se eles estiverem ali, ó, por cima do morro, eles vão conseguir me eliminar mais fácil do que eu atirar neles, tá ligado? Porque eles estão na parte superior do morro. Então fica bem mais fácil deles acertarem tiro em mim. Beleza? Eu vou pra outra casa aqui, ó. Tem um drop ali. Eu podia naquele drop? Podia. Porém, aqui o drop que tá ali, ele tá exatamente na direção de Bimazaki. Tem alguém aqui fora. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Eu vou ficar de boa aqui agora. Eu vi passo. Acho que eu tô ficando maluco. Outra dica também, gente, ó. Nunca fiquem assim, ó. Porque quer ver? Eu vou mostrar pra você na parada. Nunca fiquem assim. Porque sempre a pessoa... Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas eu consigo saber se o cara tá... Porque quando o cara tá encostado assim, ó. Ó, a arma fica mostrando pela parede, tá vendo? Ó. Então a gente sempre sabe. Nunca encoste. Sempre fica de lado assim, ó. Porque aí seu braço nem as armas atravessam. Na parede, tá? Então. Essa é uma das dicas que eu dou também. Pra você não ficar com a arma encostada na parede assim. Porque você tá aqui, ó. O cara sabe que você tá aqui. Tá ligado? Ó, tem o cara em cima do morro, amigo. Como vai fechar, ele vai ter que descer, né? O cara aqui, dali da casa, ele não pode me pegar. Se tiver alguém ali na casa. Pronto, tá começando a fechar. Eu tô indo querendo ir nessa direção aqui, ó. Eu não sei onde é a próxima safe porque eu não consegui achar... Aquele... Aquela parada lá que eu esqueci o nome lá de... Veio a safe. A próxima safe. Vai fechar? Vai. O que é que eu faço? Agora eu vou esperar fechar. Eu não consegui fazer minha movimentação pra lá. Eu vou esperar. Vou esperar. E... Eita, por lá. Vou colocar, né? Eu vou esperar safe fechar. Pra ver se eu consigo fazer a movimentação. Sem que ninguém me veja. Entendeu? Ó, tem um dronezinho ali. E eu tô de boa, velho. Tô de boa. Eu não tenho pressa. Não tô querendo jogar ruchadão. Tô querendo jogar, ó. Safe, mano. Safe, safe. Bem safe mesmo, velho. Bem safe. Sem ninguém... Apertando pra mente. Ah, isso é bem fácil. Tá jogando assim por quê, mano? Solo, cara. Você tá jogando solo? Você quer ganhar ponto? Você não quer descer? Independente do que vão falar, mano. O que importa é você ficar vivo. Você tenta fazer duas... Uma, duas, três kills. Tá? Isso aqui a gente vai fazer no final do game. Tá ligado? Aqui no final do game a gente vai ser obrigado a tretar com os malucos, velho. O que é que eu faço? Eu sempre... Sempre faço isso. Sempre dá certo. É até adiante? Pode até ser. Mas o que importa é que você vai ganhar ponto. Vamos ver aqui, ó. Quando faltar... Vai abrir a próxima safe? Pronto. Eu estou a um quadrado. Um quadrado, se eu não me engano, são 50 ou 100 metros. Eu estou bem próximo a safe. Quando eu estiver faltando exatamente 34 segundos, como eu estou a uma distância razoavelmente boa da safe... Se eu tivesse ido pra lá, gente, ó. Se eu tivesse vindo pra cá, ó. Eu estaria bem longe agora da safe, tá ligado? Mas não, eu preferi que eu fique aqui e to mais de banho, né? Então, pronto. Enquanto faltar 34 segundos, eu vou devagarzinho. Porque, tipo, é o tempo que a galera já está indo pra safe, correndo lá, desesperado. Ainda tem 11 pessoas. Então, significa que eu posso matar até 3, 4. Mesmo que eu não dê um boi aqui, tá ligado? Então, eu consigo, é... Ainda fazer uma quantidade boa de... Ó, vamos ficar aqui no drone, ó. Não tem ninguém por aqui, tá vendo? Ó, isso foi o que eu falei pra vocês. Isso aqui, todo mundo já começou a sair correndo. Todo mundo já foi. Eu vou sempre beirando o máximo que eu puder dar safe aqui, ó. Do gás, na verdade. Desculpa, eu sempre vou beirando o gás. Ó, tá caindo um drop aqui, ó. Eu... Era pra ter um drop? Não, eu não vou, porque... Pode ter uma mira status ali? Pode, porém o gás já começou a andar. Eu não vou arriscar. E como a parte de cá vai fechar depois, ó. Vai fechar bem depois, que é o outro lado. E eu venho na moralzinha aqui, ó. Só beirando. Agora aqui eu já boto minha arma. Pronto, aqui eu já paro. Esse aqui eu tô de boa. Dá aquela velha observada. Vê se não tem ninguém aqui atrás, porque sempre tem aqueles malucos. Igual a mim. Ó, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Você olha aqui também, ó. Se tem alguém saindo do posto, não tem. Pode ter que ter... Ó, nova de... Tem água aqui embaixo? Tem. Não tem como o cara subir, né? Então... Ó, a gente sabe que daqui não vem ninguém. Daqui também não vem. Daqui não vem ninguém. Não vem ninguém também. Então você tá de boa, velho. Pronto, próximo gás fechou? Mesmo esquema. Você tá a menos de 100 metros de lá. Você marca, marca. Ainda tem 8 pessoas. Você ainda tem a possibilidade de fazer 2 abates aqui em porta. Tem 7. Ainda consegue fazer 2 abates aqui, de boa. Geralmente tem gente que tem nego aqui atrás. Tem nego ali atrás. Tem nego ali e ali. E em cima do morro aqui, dentro das casas, provavelmente vai ter gente também. Desejo eu, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo Deus... Ó, tem um cara aqui, ó. Ó, tem um cara aqui em cima. Pronto. Já sabe que o cara tá aqui. Tem um cara aqui em cima. Eita. Pronto. O cara já me acertou. Já me deu dano. Aliás, não vou nem usar kit. Por que eu não vou usar kit? O cara tá na casa, velho. Ou na guarita ali. Ó. Olha lá embaixo. Eita lá. Nem o cara não toma tiro, viado. Bora papai Pode ver que tem um cara ali Atrás de mim aqui Acho que ele tá rochando em mim Tem um cara que vai atirar em mim aqui A gente já sabe Eu vou morrer, isso é fato Consumado Tomou o capa, não foi papai Tomou o capinha Beleza Pera, 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 pera O gás tá vindo aqui O gás tá vindo gostoso O cara tá lá dentro da casa Morri, fato Não morri Ficou de boa Aí morri Mano, cheguei entre os três primeiros Matei dois Como eu falei que eu queria Vamos ver quantos pontos eu ganhei aqui na partida Aqui na partida Valeu a pena me esconder Valeu a pena 43 pontos Tempo de sobrevivência 17 minutos Já foi O que importa é que você Ganhou seus pontos E vai conseguir subir de boa O negócio é você se manter viva até o final Beleza, gente? É o seguinte Fiquei em terceiro e fiquei Mas ganhei os pontos É o que Pra mim é o que importa Ganhei os pontos do Pei E é nóis Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Ativar a sua notificação Que é muito importante E é nóis, moleques E é nóis